Tô tentando conquistar aquela filha do vaqueiro e ela só dando mole pro meu lado, inventando desculpa, mas tenho certeza que por dentro do coração dela, acho que ela ainda me dá uma chance. Mas rapaz, aquele patrão tá vindo ali de novo, quando veio ser bem daí em cima de mim, do jeito que ele tava dando em mim essa semana todinha, terminada agora de novo. É Dijane? Oi, rapaz. E aí, tudo bom? Tudo bom, sim. Olha, eu vim aqui conversar com tu, rapaz, o negócio. O que você quer? Porque tu sabe, né, que eu acho que tu é uma menina bonita, né? Sim, já sei disso. Patrão, para aí, viu? Tá certo. Oxi, rapaz, fedor de mijo da gota. Oxi, será que foi ela? Acho que foi bem ela, oxi. Se não é coisa que você faça não, rapaz. Olha pra aí, depois de um banho de mijo desse que eu joguei nele, ele não volta aqui mais nunca. Foi pra ele aprender, nunca mais vim dar em cima de mim. E saiu mais fedendo, olha. Tchau.